Agora minha gente, agora vou trazer outra informação ao vivo pra você, a família da Ana Carla de 16 anos está aflita, por quê? Porque a jovem, ela está desaparecida desde o mês de abril, especificamente no dia 6 de abril. Os detalhes deste caso a gente vai trazer agora com a Samara Fagundes. Oi Samara, bom dia pra você. Então, esta família procurou aqui o BG Manhã pra tentar encontrar e divulgar também a imagem desta jovem que está desaparecida. Bom dia. Bom dia, Diego Barros, bom dia pra você que está acompanhando o Balanço Geral Manhã nesta quarta-feira. Olha, ela está desaparecida assim desde o início do mês de abril e a mãe está aqui ao meu lado, a Denise, pra falar sobre isso. Ela que saiu, foi pra escola, não voltou mais, está deixando a família desesperada, por não saber onde ela está. Um boletim de ocorrência já foi feito? Bom dia, Denise. Bom dia. O boletim de ocorrência já foi feito e fui sim pro Conselho Tutelar, já fui pra Gilmar Cavalho, já tomei minhas dívida providência. Eu espero que quem tiver, na casa de quem tiver, pelo amor de Deus, ligue pra mim, me dê o paradeiro dela, porque pra mim é desaparecimento sim. Mesmo que ela tenha dado notícia através de telefone dizendo que estava bem na casa de uma amiga, mas eu quero saber com quem é essa amiga, eu quero saber na casa de quem é essa amiga. Eu quero saber quem é essa amiga, minha preocupação é muita, porque ela é menor, ela não se responsabiliza por nada, quer se responsabilizar por ela, sou eu. Vamos mostrar a foto dela? Nós estamos aqui com a Denise, a mãe dela, está desesperada. Vamos mostrar aqui pra câmera? Vamos ver se dá pra mostrar aí, André Múmia, a foto dela, a Ana Carla. Parece com a mãe, né? Ela é bem parecida com a mãe, está nesse momento assim, em desespero mesmo, não sabe o que fazer. Ela já fez isso outra vez, Diego. Então a mãe foi em busca do que ela poderia ter, onde ela poderia ter ido, né? Como aconteceu da outra vez, e não foi a mesma coisa, então. Não, não foi a mesma coisa. Dessa vez, pra mim, está sendo mais grave, né? Porque já tem, já vai fazer quase dois meses, ela continua desaparecida e eu não sei quem são essas pessoas. Ela ligou pra mim dizendo que estava bem, mas pra mim isso não é notícia, porque... Ela ligou no dia das mães, Diego, ela lembrou da mãe no domingo, ligou, mas não falou onde estava, não foi isso? Foi, foi isso mesmo. Não disse onde estava. Eu já tentei identificar de onde foi o telefone. O telefone foi de lá da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Foi o orelhão. Então, aí não tem como saber. Já procurei saber quem pode ter visto ela lá, né? Com quem ela estava, mas ninguém ainda não me deu nenhuma notícia. Não sabe mesmo onde ela poderia ir, né? Não, não. Como é que ela estava vestida, como é que é, descreva a sua filha. Ela estava de farda, ela estava de fardamento. Foi eu que levei ela pra escola, de manhã. E ela foi liberada o quê? Umas dez e meia. Ela foi liberada. Eu fui lá no colégio várias vezes. E ela estava de fardamento, ela estava de calça, ela estava com o fardamento do colégio. Eu estava de pasta, de mochila nas costas. Ela levou uma peça de roupa, que eu dei falta lá, na peça de roupa dela, que estava faltando um vestido. E uma saia preta, só isso. E a escova de dente. Vocês moram onde? No Almirante Amandarelo, Barra de São de Dumont. Está aflita, não é? É, estou. Muito. Faz esse último apelo aí pra quem está nos acompanhando, puder ajudar, souber onde ela está. E se a própria Ana Carla estiver assistindo, se estiver bem nesse momento, né, retornar pra casa, não é? Faz um apelo. É, eu quero, Ana Carla, que você volte, porque nós estamos desesperados, entendeu? Difícil, não é, Diego? Difícil, porque uma situação já aconteceu outra vez. Ela voltou e a mãe está aqui, em desespero, querendo que a Ana Carla volte pra casa, viu? A gente está nesse apelo aqui. Ela chora, está em desespero, não só ela, como toda a família, né? Ela que é uma menina... Como é que é a Ana Carla? Não, ela não é essa menina de estar com amigas, essas coisas de droga, bebida, cachaça, chegar tarde em casa, não. Ela tinha as primas que conversavam muito, as amigas eram de lá, de próximo e só. Difícil, é difícil mesmo, Diego, a situação aqui da Denise, mãe da Ana Carla, que está desaparecida aí, já há quase dois meses, desde o iniciozinho do mês de abril. Ligou no dia das mães, felicitou a mãe, mas não voltou pra casa ainda e que está deixando a mãe aqui no desespero. A Ana Carla tem 16 anos apenas, então, quem estiver com a Ana Carla, leve até a família. Quem souber de informações, passe para a família, liga aqui pra TV Atalaya ou 32262610, que a gente vai passar a informação para a Denise, que é a mãe da Ana Carla, que tem apenas 16 anos. E fica aqui o apelo, as lágrimas são de desespero, porque uma filha que tem 16 anos ainda não pode tomar as próprias decisões. Ainda está junto à mãe, é responsabilidade, como a própria Denise falou, ela é responsável por Ana Carla. Então, Ana Carla deve, então, voltar pra casa, para os braços da mãe. E esse é o apelo que fica aqui da Denise. Viu, Diego? Olha, Samara, essa história aí está muito mal contada, né? A jovem sai de casa no mês de abril, liga pra mãe no mês de maio, fala do dia das mães, no dia das mães liga, a mãe não sabe onde está, os familiares não sabem com quem ela saiu. Até então, o histórico não é de uma pessoa que sairia, como a própria Denise falou, e a Ana Carla permanece desaparecida. Eu tenho a foto dela aqui, e já está aparecendo agora para o telespectador de casa. Se você tiver alguma informação, está aí esta jovem de 16 anos que está desaparecida, a mãe está com a gente aqui, com a Samara, falando deste apelo, falando, fazendo este apelo. Tem aí o telefone celular, que pode ser repassado a informação, 99955-2701, repito pra você, 99955-2701. Qualquer informação você pode repassar também direto para a Secretaria de Segurança Pública. Tem o Disque Denúncia 181, é aí a imagem desta jovem que está desaparecida, e a mãe, a dona Denise, participando ao vivo aqui do Balanço Geral amanhã, desesperada, porque mãe sempre sofre o filho errando, acertando, independente do que acontece. A maioria das mães, pelo menos, acaba sofrendo por causa da escolha, dos fatos, dos acontecimentos que ocorrem com os seus filhos. Samara, muito obrigado pela sua participação ao vivo, obrigado, dona Denise, por confiar aqui no trabalho da gente. Vamos aí repercutir a imagem, compartilhar a imagem para ajudar a família da senhora a localizar a tua filha, que permanece desaparecida até então. Obrigado, Samara, obrigado pela participação. Câmerão, por gentileza, traz aí a foto de novo da jovem Ana Carla. Tá aí essa jovem, eu vou para um rápido intervalo comercial, segura a imagem aí, se você tiver alguma informação, denuncia, informa a Secretaria de Segurança Pública e também para o número que está aparecendo aí no seu visor, que é o 99955-2701, Balanço Geral, volta já.